Muito bem, por aqui a nossa programação da Rádio CSDL continua, agora são 3 horas mais 23 minutos, ao som de Alok, a programação da Rádio CSDL. 30ª edição, 30ª edição, comprar na Inagoa é uma boa, quanto mais você comprar nas empresas parceiras, mais chances você tem de ganhar a uma casa. Rádio CSDL Paula, que é gerente de marketing da associação, e o Graziano, que é o apresentador, que coordena o programa aqui. Eu queria saber de vocês o seguinte, primeiramente Laura, qual que é o objetivo, explica para o pessoal que está nos acompanhando, por que montar uma Rádio Web dentro da associação comercial? Primeiramente, tudo bem, Júnior? Então, a Web Rádio nasceu lá em 2020, foi um ano pandêmico, foi quando estourou a pandemia, e aí estava tendo a questão da Comprar na Lagoa é uma boa, na época era a 27ª edição da Comprar na Lagoa é uma boa, e aí o presidente José Raimundo trouxe essa ideia para a gente, de fazer uma rádio específica para aqueles participantes das promoções terem esse espaço totalmente gratuito, dentro do plano de mídia da campanha, para divulgar suas ofertas, divulgar sua empresa, entrevistas, spots, tudo isso com foco nos participantes da Comprar na Lagoa é uma boa, e atrelar também as caixinhas de som no centro. Então, desde o início, já foi essa ideia de instalar as caixinhas no centro da cidade, para estar divulgando essas empresas, falar dessas empresas que prestigiam o seu consumidor, dão a chance de ganhar prêmios pela campanha, estar rodando no centro e tudo mais. Em que horário que a rádio funciona e como que as pessoas podem ter acesso a ela? Então, a rádio é web, isso é um ponto muito positivo que o brasileiro depois pode até explorar mais, que a pessoa pode acessar de qualquer lugar. Como ela não é uma frequência de rádio propriamente dito, não precisa ter nenhum aparelho assim, então é só acessar o endereço do link, dar o play e a pessoa pode ouvir de qualquer lugar mesmo. A programação com a locução ao vivo é de 9 às 17, então a nossa proposta é ter informação, entrevista, música de qualidade, e o Graziano pode falar melhor para a gente sobre isso. Bom, então vamos conversar com o Graziano. Você esteve envolvido desde o início do projeto, né Graziano? Qual que é a proposta? Como é que você conduz a programação? Como é que você foca nos entrevistados? Como é que é o trabalho que você faz aqui? Bacana, uma alegria a gente estar aqui na TV Lagoa. Para nós é uma alegria também muito grande participar de um projeto como esse, Júnior, porque a gente vê, na verdade, nesse projeto, esse clima natalino, esse clima de final de ano acontecendo de forma fantástica. Você está no centro da cidade, aí você, da mesma forma que você vê uma loja toda enfeitada, você vê ali uma musiquinha rodando, independente que não seja de Natal, mas ela gera, assim, aquele clima especial, um clima gostoso, e eu poderia até dizer, assim, talvez, que poderia até fazer, faz com que a pessoa, às vezes, fique, se sinta tão bem, e talvez, por que não, compre mais, né? Mas, em se tratando aqui da nossa programação, o Zé Raimundo, nosso presidente, ele sempre nos dirigiu nesse sentido da gente estar colocando músicas de qualidade, vamos dizer assim, músicas adultas, né? MPB, músicas internacionais, um estilo musical que hoje, até então, a gente não vê tanto, assim, no rádio tradicional, né? A gente tem emissoras, assim, aqui nesse sentido, mas a maioria das rádios hoje são populares, né? Então, a gente vê uma programação, assim, diferenciada, gostosa, diferente e tal, que dá esse clima especial de final de ano. E com relação ao conteúdo das entrevistas, a gente sente, também, assim, um momento muito agradável de a gente estar conversando com os empresários, dos empresários estarem vindo, trazendo aí as promoções, as novidades, e a gente percebe neles, assim, essa alegria de estar presente aqui, de estar batendo papo, de estar sendo transmitido pelo rádio, aliás, está transmitido pela internet, né? Que é a web rádio, e também, né? Agora, também, a gente fazendo esse trabalho pelas redes sociais, né? Hoje, a rádio, ela tem o seu Instagram, que é exclusivo para a rádio, que é a Rádio ACSDL, e as nossas entrevistas estão lá, né? Então, o pessoal, às vezes, que quer assistir ali, quer dizer, ó, que legal, bacana esse empresário, deixa eu ver o que ele está falando, o que ele está trazendo de novidade, né? Então, assim, com relação à programação, ela é bem diversificada nesse sentido, musicalmente, com informação, a gente está preparando, também, esse ano, aí, com algumas promoções, sorteios, o pessoal participar, que está lá nos ouvindo, lá no centro, ó, você que está aí no centro da cidade, está nos ouvindo, ah, quem participar, mandando um WhatsApp para a gente, o pessoal pode participar pelo WhatsApp, que é o mesmo telefone aqui da instituição, que é o 32610850, né? E pode interagir conosco, então, é uma rádio, realmente, vamos dizer, normal, só que o pessoal acessa ela através do nosso site, rádio.acdl.com.br. As entrevistas, elas têm um horário especial para acontecer, ou elas são permeadas durante a programação? Como que se é definido? Sim, essas entrevistas, elas são pré-agendadas pela direção, pela equipe, e acontece de nove ao meio-dia, né? Pela manhã, a gente tem a locutora Andréia, Andréia de Souza, que faz a locução, e ela faz as entrevistas no horário da manhã, e eu, à tarde, de duas até as cinco horas, né? Tudo pré-agendado e tal, de acordo com o horário dos participantes, dos empresários, né? Participantes da promoção, e é bem interessante, bem agradável. E tem participação ao vivo também, se alguém quiser entrar na hora da entrevista e fazer uma pergunta para o empresário, para o comerciante, é possível? Sim, na verdade, esse ano, a gente está tendo essa condição de fazer dessa forma, que é um canal exclusivo do WhatsApp, né? O pessoal que já tem aí o WhatsApp da CSDL, que é o 32610850, manda um oi para a gente, ele vai receber ali uma mensagem com os ramais aqui da instituição. Nosso ramal é o 10, se ele seleciona lá, digita 10, automaticamente a mensagem dele, seja áudio ou seja por texto, já cai aqui no estúdio para a gente. Ô, Laura, e como é que está funcionando o agendamento das entrevistas? Aquele empresário que tiver interesse em participar em uma determinada data, ele pode negociar com vocês aqui, ou a CEQ faz essa agenda? Como que funciona? Então, a rádio, ela ainda é exclusiva para as empresas participantes da promoção Comprar em Lagoa, é uma boa, né? Então, a gente está aí com mais de 200 empresas nessa 30ª edição da campanha, uma participação muito boa. E a gente coloca isso, né, como um benefício mesmo para quem acredita na promoção e participa com a gente. Então, essas empresas participantes, a gente está entrando em contato, né, para marcar, mas caso a empresa também tenha uma necessidade, né, mais relâmpago, vamos dizer assim, igual já aconteceu, é só realmente entrar em contato com a gente e que a gente agilize um horário mais rápido, bem mais fácil, assim. Bom, pessoal, a gente não vai poder mostrar as músicas por questão de direito autoral aqui no YouTube, mas vocês podem sintonizar na rádio e acompanhar a programação. É uma boa, inclusive, trabalhando, andando de carro aí pela cidade, né, Greziano? Só uma última questão. A Associação Comercial é parceira de vários veículos de comunicação, inclusive as rádios da cidade, né? Isso, como é que vocês fazem para administrar isso, para não gerar assim um? Então, Júnior, acaba que é um formato diferente, né? Então, a gente tem o rádio como uma plataforma de mídia para a campanha mesmo e a gente oferece coisas para o associado que está participando que os nossos parceiros não conseguiriam oferecer pela quantidade de anunciantes que eles já têm, pela quantidade de empresas parceiras, né, que, às vezes, de um mesmo segmento, o nosso parceiro, a nossa rádio, né, parceira poderia ter uma empresa e uma participante, às vezes, não poderia conciliar esse horário, né? Então, a gente não enxerga como uma concorrência. Isso, na verdade, desde o início foi bem tranquilo, porque, realmente, são objetivos diferentes e necessidades que as rádios parceiras, né, a gente tem aí contrato com as quatro rádios da cidade, então, é realmente bem saudável, assim, elas não conseguiriam entregar nesse formato, né? Então, sempre foi bem tranquilo e continua sendo. Geroziano, para finalizar, então, queria que você fizesse o convite para o pessoal acompanhar a rádio aí. Eu só queria, antes, Júnior, essa questão que você comentou aí das rádios, na verdade, isso se torna um complemento, né, de, na verdade, a gente estar trazendo o empresário, ele ter um tempo maior aqui, imagina a gente pegar essas entrevistas e colocar ela no veículo de comunicação tradicional. Cada entrevista nossa aqui gera em torno de 10, 15, 20 minutos, então, seria praticamente impossível. Aqui ele fica à vontade, a gente tem o tempo que ele quiser, até quando o empresário chega e fala, ah, mas quanto tempo eu tenho? Eu falo, não, fica tranquilo. É o tempo que gerar aqui o nosso bate-papo aqui, é o tempo que você quiser. É tipo um mini podcast. Isso, exatamente. É bem tranquilo, é bem à vontade, então, a gente deixa o empresário, assim, bem satisfeito com relação a isso, então, se torna um complemento da campanha, de estar divulgando as empresas, nesse espaço que a gente tem que é somente pela internet. Então, pessoal, a gente quer convidar vocês que estão aí assistindo a gente para que possam estar acompanhando a nossa programação. Tem muita coisa bacana, como eu disse já no começo, tem muitas promoções rolando aqui. O pessoal pode participar conosco pelo nosso Instagram, que é o telefone da ACSDL, 32610850. Agenda aí, se você não está agendado ainda, manda um oi aqui para a gente, pode pedir música. Agora há pouco, a gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte lá do bairro Santo Eugênia 2, que está lá, nesse momento, acompanhando com o filho dela a nossa programação. Então, é muito agradável, será um prazer enorme ter vocês aí conosco e para você estar ciente aí também do que as empresas da promoção com o Pai Lagoa e uma boa nesses 30 anos está oferecendo para vocês. E olha que tem oportunidades incríveis, que a gente às vezes não fica sabendo, Júnior, no dia a dia, mas quando eles vêm aqui, os empresários vêm e trazem as informações para a gente e falam meu Deus, olha que legal. Então, não perca essa oportunidade e claro, principalmente esse ano dá chance de concorrer a uma casa, uma casa novinha. 30 anos bem marcados da promoção, sem dúvida. Conversei aqui com o Graziano e com a Laura. Gente, obrigado por essa entrevista, pela gentileza de vocês aí. Muito obrigado, Júnior. E reforçar a questão da casa, vamos ouvir a rádio, prestar atenção em quais empresas estão participando, comprar nessas empresas e aí ter a chance de concorrer a uma casa novinha. É isso aí, prestigiar o comércio local, sempre. É isso aí, pessoal. Só comprando nas empresas participantes da promoção é que você vai ter a chance de ganhar um cupom para concorrer a essa casa maravilhosa. Sorteio dia 27 de janeiro. Valeu demais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri